Pessoal, esse é o E-Tetra, as melhores escolhas para o patch 13.1, e sim, eu demorei um pouquinho mais do que eu normalmente demoro para falar dessas melhores escolhas, mas o próximo E-Tetra, do próximo patch, ele vai sair antes, tá? Do 13.2, eu prometo para vocês. Teve muitas partidas de placements aí, o pessoal está recuperando o seu elo, eu recuperei ele nas duas contas, mas a gente tem ainda bastante partida de colocação. Um aviso para o pessoal que está assistindo o E-Tetra, voltaremos com uma análise, e a análise vai ter tanto uma análise de CBLOL quanto uma análise de Academy. Então, fique ligado aqui no canal que vai ter muita coisa, inclusive já está tendo conteúdo exclusivo aí para o pessoal que é adiantado, para o pessoal que é membro do canal. Dito isso, o E-Tetra são os quatro campeões que me surpreenderam nesse patch, não necessariamente significa que são os melhores, mas são os que me surpreenderam, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, aqui a gente já tem separadinho, a gente não vai seguir nenhuma ordem específica. Lembrando que normalmente eu colocava uma linha guia, mas aqui eu vou colocar mais o porquê que ele está forte e como utilizar. A gente vai começar com a Jungle, e se eu não falasse do Maokai Jungle, eu estaria completamente maluco. Tipo, qual que é o esquema do Maokai? O Maokai já é forte por ele mesmo, viu gente? Tem um campeão que está forte desde o ano passado. Quanto maior o seu elo, melhor o Maokai vai ficar. Para o low elo, ele também é bom, mas por uma razão diferente. Ele é bom porque a execução dele é muito fácil na Jungle. Primeira coisa que todo mundo erra de Maokai. Antigamente a gente ficava upando o E para começar o Clear. É o que, gente? Pelo amor de Deus. Depois você upa o E. E mira o E na Bunch, pelo amor de Deus. Existem duas formas de você jogar de Maokai nos patch. Você pode jogar de Maokai tanque normal, que nem está aparecendo aqui. Na verdade tem aqui, com virtude radiante. Fazendo o tanque de utility, que a gente chama. Mas as duas versões, tanto a versão tanque como a versão mais AP. Existe também uma versão mais tanque mesmo, que nem está aqui. Mas as duas versões, geralmente você faz o abraço demoníaco primeiro. O Maokai é completamente cheatado com o abraço demoníaco. Por quê? Inclusive ele é um bom usuário do smite vermelho também, devido a mesma razão. Faz a batatinha. A batatinha do Maokai, atualmente, mesmo se você não upar ela primeiro. Se eu upar o Q primeiro, porque ele acelerou a sua jungle, é uma esquema melhor em geral. A batatinha é muito forte. Ela faz acontecer. Então você tem uma CDR muito boa nessa build. E aplica com a batatinha. E com o liandre. Gente, isso aqui pra solo kill é demoníaco. Literalmente, não é só um abraço. É demoníaco. Nos elos mais baixos, os caras não vão saber o que fazer. Vão tomar batatinha sem parar. E nos elos mais altos, o seu time vai agradecer a sua utilidade. O que é a cereja do bolo, no caso do Maokai, é o phase rush. Que é o ímpeto. Por quê? Porque o ímpeto gradual faz com que o Maokai não tome o IK da galera. E ajuda você a dar desengage. Que é o que esse champion faz sozinho. Pra mim é completamente OP. 55% de win-hit. Não tem o que fazer. Na mesma linha do Maokai, se você por acaso já viu um amigo falando. Ou jogou de Amumu Jungle. Você sentiu que tem algo errado com o Amumu Jungle. A razão, obviamente, é a mesma. O Amumu Jungle também aproveita muito do abraço demoníaco. E a mudança no Jack Show foi interessante pro Amumu. Porque os três itens que o Amumu faz na build tradicional dele, está com o HP. Então, pro Amumu, o Jack Show ficou melhor drenando mais com o HP. E, em geral, ele tá aproveitando muito as builds. A diferença dos dois é que o Maokai é mais versátil. E o Amumu, ele prefere times que ele pode ombro ou combar o adversário. Além do Amumu ser um pouquinho mais fraco, ele. Agora, só parar de gankar. E você quer abusar dos adversários. Mas, até no Rael, a galera já tá aplicando muito de Elise. A Elise não tem muito segredo. A build vai ser ou colheita, ou PTA, ou trovão. Eu, particularmente, não gosto de ela trocutar hoje em dia. Eu prefiro tanto PTA quanto colheita. Variando conforme o incondition no jogo. E tem duas builds viáveis da Elise. Uma não tá aparecendo aqui, que é com Nashor. E a outra, Nashor barra let BN cedo, mas normalmente é Nashor. E a outra, essa tá aparecendo assim, que é colhedor. E ela faz, normalmente, colhedor, chama Sombria. Qual que é a ideia da Elise nesse meta? Ela aproveita que tem muita coisa AD no mid, no top, forte. E ela também aproveita o fato dela conseguir duelar contra os junglers que tão aparecendo aí, que só querem saber de farmar. Por exemplo, a Elise é 30 vezes mais campeão early do que o Silas. Então, ela faz a função que o Silas faz. O Silas, ele geralmente vai querer escalar, mas ele não quer ficar dando full clear. Então, ela tem um clear bom por causa das mudanças da jungle. E ainda, por exemplo, é muito impactante dentro da partida em relação a gank. Como o jogo atualmente tem muito gold no começo e quem sai na frente geralmente ganha, a capacidade de snowballar o jogo da Elise está sendo muito interessante. É um campeão bem, bem legal. Se você quiser irritar as pessoas, o Nunu tá muito forte. Existem duas builds pro Nunu. Existe a build mais suporte e existe a build mais tank. O Nunu tank, ele tá esquisito, pra não falar outra coisa. Porque, por mais que ele esteja buildando o tanque, ele é um desses campeões que aumentou tanto o dano base das skills, que ele te dá IK mesmo, ele tá no tanque. Não IK, 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 mas ele tira muito da sua vida. A rotação inteira dele, que vocês dão uma bola de neve grande, te deu E, te deu Q, te deu R, é praticamente o seu HP, Liguinho. E uma coisa no solo kill, que a galera não desvia da bola mesmo que estiver vendo a bola. Então, é um campeão que precisa de pouco recurso, muito forte, muito forte mesmo. Pode fazer um lacrinho negro se ficar na frente no começo e builda o abraço demoníaco, que é meta. Não, na verdade, perdão. Não builda o abraço demoníaco, então isso aqui ajuda ele no próximo patch, porque o abraço demoníaco vai ser nerfado. Ele é um dos que segura. Eu vi o Jack Show aqui e falei abraço demoníaco. A variação é se vai fazer o Jack Show pra ser mais tanque ou a virtude radiante pra bufar o seu time. Passando agora pros ADCs, eu vou falar do Swain. Esse é o último patch pra você, provavelmente, abusar muito do Swain. Porque o corta-cura vai atrapalhar bastante a vida dele. Se você gosta de jogar de Swain, tanto AD, como suporte, como mid, como for, esse é um bom momento pra você. Provavelmente a build do Swain vai continuar sendo a mesma por um bom tempo. Eu achei que o Hoa ia superar, né? O Leandre, mas o Leandre ainda é incrível. E o Swain vai tomar muito com as mudanças de corta-cura e principalmente com a força dos atiradores. Como os atiradores vão ficar muito fortes no próximo patch cedo, provavelmente o Swain não vai se dar tão bem. Mas nesse patch que a gente tá vivendo agora, vivendo o presente, o Swain é muito forte, tanto como AD quanto como suporte. Eu avisei lá na patch notes que a Zai ia subir bastante taxa de vitória e de fato subiu. A Zai está com uma das maiores taxas de vitória do jogo. E, obviamente, que isso também se deve à build dela. Ela tem essa possibilidade de buildar tanto o Mata Krakens como o Vendaval, dependendo da situação de jogo, né? A PD geralmente é o melhor item de segundo pra ela por uma questão das propriedades do item. E a Navori dá o de perform nos outros itens tranquilamente. Eu não gosto de Gumi na Zai. Eu acho que é a Navori praticamente todos os jogos. Só a Dominique se estiver contra muito tanque, realmente, mas eu acho que é a Navori contra todos os jogos. O time tá bem legal de jogar, é um time que tem muita situação boa e que provavelmente no próximo patch vai ficar ainda melhor, porque ela vai fazer item de crítica ou Navori. Então ela tem um potencial pra você já começar a jogar agora, e já ela vai ficar melhor ainda. Outro desses campeões que você já pode praticar agora, que vai ficar muito forte, tá muito forte, vai ficar ainda mais, é a Tristana. No caso da Tristana, eu acho que as pessoas ainda não experimentaram o suficiente Navori, mas muda o perfil de dano dela quando você tá de Navori ou você tá de Gumi. Eu ainda prefiro Navori na Tristana também, menos que na Zaya, acho que na Zaya é totalmente absoluto. No caso da Tristana, o pessoal tá testando ainda. Coisa da Tristana é que ela escala bem, sim, mas ela tem muita facilidade de jogar com os suportes que tão no meta e muita facilidade de jogar com os junglers que tão no meta. Ele é um campeão que você sente que quando ela fica na frente, ela segura vantagem e não solta. Últimos ADs, não tinha como não falar da Anila. A Anila é outro desses ADs que provavelmente o patch que vem vai ficar completamente monstruoso. Tudo bem, provavelmente ela não vai fazer mais a Hydra, que atualmente é a build aparentemente mais opressiva dela. Mas, patch que vem, o que ela vai fazer? Ela provavelmente vai fazer Arco Segura Imortal, Gumi. Então, é um dos campeões dos três que eu acho que vão ficar muito fortes. Tanto Nila, quanto Draven, quanto Samira. Por esse abuso early game. É um campeão extremamente forte na Laning Phase. Praticamente não tem jogo que é necessariamente ruim pra Anila, só que o adversário tem muito alcance. Acho que é a única situação onde a Anila fica um pouco mais triste. Mas o time dela de Vengage está show. E é um campeão que você, AD Carry, pode aprender porque a chance dele se tornar meta cada vez mais com o tempo é muito grande. top lane não tem o que fazer. Você jogou contra a Jax nos últimos dias e você entendeu que esse shaper aqui está demoníaco. Tem muitas coisas que o Jax está fazendo no top que está sendo diferenciado. Primeiro, as pessoas não estão entendendo o dano dele. Não tem muita build focada, no caso, em AP. O pessoal está fazendo a build de lutador mesmo. Geralmente, onde o Jax consegue vencer as suas matchups é quando ele faz seu terceiro item. A Shojin é o terceiro item de dano de escolha. Mas você pode buildar literalmente qualquer item de tanque que vai funcionar. Quer buildar uma Death's Dance, quer buildar uma Almonts, quer buildar uma... um São Congelado, um Randuin. Ele só precisa de dois itens para poder escalar no que ele tem. Na verdade, para ser bem sincero, esse novo Jax é muito mais forte na lane in phase devido ao E dele. O E dele é uma skill muito mais versátil, está dando match, está dando em porcentagem. Tem muita gente que está falando que o Spike do Jax é com um buy. Se ele comprar um Fulgor, ele já destrói o jogo. Então, aí está sendo o Jax. O pessoal do Rayalo está testando bastante esse novo Jax com mais utilidade. Um tipo que entrou para a lista dos top laners nesse patch de forma surpreendente foi o Ujir. O pessoal tinha meio que esquecido do Ujir top, achado que não estava rolando, mas novos testes foram feitos e esse uso da build de utilidade do Ujir de abraço demoníaco e virtude radiante abusando do R é algo que está sendo muito comum em outras regiões. Eu não vejo tanto o Ujir top na minha solo kill, mas, quando eu vejo o solo kill lá de fora, tem muito Ujir top que o cara joga para ficar chovando wave e para brilhar na teamfight. Se você gosta de Ujir, ele está absolutamente forte tanto na jungle quanto no top. Dá para jogar tranquilamente e no top ele é melhor do que no mid por uma questão da lente ser mais longa. Então, é só uma brasemonia que você precisa e o Ujir consegue funcionar mesmo no top. Curiosamente, o Kled subiu de um ratio loucamente. Eu, sinceramente, não sei exatamente por que isso aconteceu. Eu não sei se foi uma questão das pessoas voltarem a jogar de Kled, acertarem a build do Kled, mas a taxa de vitória dele é... Isso aqui não faz nenhum sentido, gente. A taxa de vitória dele estava meio baixa e tal, do nada subiu bastante. Eu vi Kled, sim, esse eu vi nos meus jogos e todos os Kled que eu vi nos meus jogos, até na stream, passou do dia e de noite na roxinha, estão sendo extremamente impactantes. Então, eu não sei se é por que ele está se dando bem contra os tanques do top, eu não sei o que está acontecendo, mas o Kled está bem interessante nesse patch agora, 13.1. Outro campeão que está extremamente forte, nas três posições você pode jogar com ele, nas quatro, perdão, tanto mid, quanto jungle, quanto top, quanto suporte, é o Zac. Esse aqui está borderline imbalanceável. Diferente dos outros, ele é um campeão que dá um ruxo abraço demoníaco, normalmente ele vai ruxar um item mítico ou a capa de fogo solar, ele está jogando aí no top. E, de novo, ele está fazendo a mesma build do de... Entenda que a virtude radiante é um item muito melhor do que as pessoas imaginavam. As pessoas entenderam que existe essa vertente de tanque que é o tanque suporte. Tipo assim, existe o tanque que é tipo o Simon. O que o Simon vai fazer de item? Ele vai fazer um coração de aço, vai fazer full tanque, uma build mais egoísta. Ele vai fazer corso congelado, muito mais HP. No caso do Zac e do Jira, eles fazem uma build que a gente chama de mais utility, que é o quê? Eles fazem sim o clear wavezinho dele de lane, que é a capa de fogo solar, mas eles fazem a virtude radiante para bufar o time deles. Então eles ficam um pouquinho menos tanques do que na outra vertente, não tem esse potencial de esqueleto do coração de aço, mas eles conseguem entregar um benefício para o time nos ingames, porque ele vai engajar, vai dar R e vai aplicar isso aqui. O interessante desse item também é que ele tem uma sinergia muito grande com o Zac se o terceiro item dele for uma spirit visente, um semblante espiritual. Porque esse item o que ele faz? Quando você transcende, você aumenta sua vida máxima, o que é ótimo para ele, e você, além de dar aceleração para o seu time, você cura você e o seu time por 2% da sua vida máxima, o que é sensacional para o Zac. E se ele tiver de semblante. Zac de novo? Está errado? Não, é o Zac mid. O Zac mid também, na verdade, o Zac mid está com 54% de vitória. É um completo absurdo. A build é praticamente a mesma, com a diferença de que no mid, você não precisa de uma capa de fogo tanto quanto você precisa no top, tão rápido da capa de fogo, porque a line é mais curta. mas quem viu aí o Zac mid não é necessariamente o campeão para jogar contra a melee, tá? Então a gente pensava, ah, o Zac mid é para jogar contra campeão de corpo a corpo, Diogo. Sim, ele é muito bom contra Silas, ele é bom contra Yasuo, ele é bom contra os campeões de corpo a corpo, mas ele joga também contra a mago, ele consegue, por incrível que pareça, sobreviver a lane em face devido à passiva e ser muito útil, tanto nos scarmes, nas pequenas lutas, como depois nas chinfadas. esse aqui é o senhor da existência, se você quer subir só por subir, Caçadinha, ele ganhou nos buffs da rua, ele ganhou nos buffs do Zeraf, no abraço do do Arcângel, no abraço de Zeraf e o Cajado do Arcângel, ele ganhou em tudo, esse campeão aqui só ganhou, ele não tem necessariamente nada que segure ele no jogo atualmente, eu acho que é um campeão que quando está no meu jogo, acabou, acabou, acabei de jogar um jogo aqui, quando eu tenho um Caçadinha no meu time, eu sei que coisas boas vão acontecer, eu sei quando eu sei, eu já, mano, mesmo o cara jogando pior do que, imagina, ele vai ficar afidado e vai ganhar o jogo, esse aqui está bizarro, esse aqui está bizarro, todas as campeões do mid, eu acho que para solo kill, esse aqui é o friello do patch, não tem o que fazer, e assim, ele não precisa de muito item também não, tem variedade de build, pode buildar mais tanque, mas em geral, é roa e abraço, e eu lembro que eu discuti com um cara que falou, eu vi um cara num vídeo aí que eu estava falando dessa mudança do roa aí, do abraço, do abraço surf, aí ele falou, o cara chegou para mim, não, Joko, você é maluco de falar que o Caçadinha vai fazer isso, nenhum Caçadinha faz isso, aí eu falei, mano, eu postei lá, porque o coreano, todo mundo está fazendo, roa e abraço, aí ele, não, é que eu só jogo o que o Yoki faz, aí eu fui no Twitter do Yoki, tem o Yoki comemorando que eles bufaram os dois itens, aí eu falei, moço, mas o Yoki falou que esses itens são bons, e ele está fazendo, aí ele falou, mas é mais o abraço, o cara ainda foi desarmado, então, sei lá, tem gente que me fala que eu sou maluco, mas eu entendo isso, outro campeão que se deu muito bem, e a taxa de vitória da Anivia em geral está bem alta, mas ela se deu muito bem com essa itemização, então, esses campeões que podem itemizar o Eras e o abraço do Arcanjo e se dar muito bem com isso, melhoraram muito a taxa de vitória e a Anivia é a versão do Mago em relação a isso, muita gente já colocou aqui e falou, ah, eu já vi aqui no chat falando, pô, e o Ryze, e o Ryze, e o Ryze? Gente, o Ryze, ele teve um aumento de taxa de vitória, mas ainda não é o suficiente, pelo menos na minha opinião, para justificar, para competitivo, o Ryze ficou bem legal, mas eu estou vendo muito mais desses três que eu vou mostrar aqui, esses três usuários de Roa e Arcanjo, e as taxas de vitória estão realmente muito altas, no caso da Anivia, ela ajuda muito o skating dela e como ela funciona, e obviamente que é um campeão que desde sempre gostava disso, os Magos de Controle é um dos que mais gostam disso. Para fechar a nossa tríade, a Cassiopeia também subiu muito taxa de vitória, a Cassiopeia é um que eu achei que poderia sentir falta, do Leandro, tem uma galera fazendo, mas Roa Arcanjo também está sendo o caminho, a Cassiopeia, ela beneficiava bastante do Arcanjo pela cura, antigo Arcanjo, o antigo recente, mas esse novo também ajuda bastante com toda a questão de sobrevivência, o Arcanjo estava bugado, se eu te falar isso, ele estava shieldando de cara, então estava um pouquinho pior, mas a Cassiopeia também está muito boa. Passando agora para suporte, a gente tem o Almumu, também muito forte, o Almumu subiu bastante das vitórias, o que aconteceu com o Almumu, para quem não sabe, é que eles bufaram compensatoriamente o Almumu no começo da pré-temporada, mas eles foram nerfando as paradas e o Almumu continuou forte, então o Almumu está super tranquilo, super forte, boa sinergia com os ADs do Meta, com os que foram, com os que voltaram, não precisa só com o Kalista, tem outros ADs, tipo o MF que estão sendo jogados, todos os ADs de All In, boa sinergia com tudo, fácil de jogar, e eu tenho visto o Almumu se dando bem, sem parar. Outro campeão que eu tenho visto bastante é o Blitz, a galera ainda está jogando muito de suporte maguinho, e o Blitz está forte desde sempre, é a build exatamente igual faziam antes, a diferença é que você vai escolher se você vai querer ter mais playmake, que é com Shurelia, e se o seu time é mais melee, ou mais defensivo com o Solari. Mas assim, extremamente forte, da mesma forma o Blitz, muito, muito competente no jogo, e a única coisa que você precisa fazer é acertar o Hulk, você tem que ter essa habilidade dentro de você, no seu coração, você tem que mirar. mas se o cara pega Soraka, Janna, esses campeões que, querendo ou não, o Blitz tem muita vantagem, ou, sei lá, Senna, ou Yumi, que estão aparecendo, ou Jin AD, Double AD, o Blitz com certeza vai ter muita vantagem nesse tipo de situação, porque ele vai flechar no cara e matar o cara. Eu tenho gostado bastante de jogar de Rakan, eu senti que a Zaya voltar ajuda o Rakan, sim, mas é uma questão também do meta, como ele funciona, tem muito mais tanque top, e alguns campeões que são semi-tanks na jungle, tipo o próprio Malkai que a gente citou. Então isso ajuda muito o Rakan, porque são os pezinhos que ele precisa. E a volta da Zaya, obviamente, é uma lane phase que ele gosta, é um campeão que tem muita sinergia com ele. Querendo ou não, o Zaya e o Rakan estão presos pela vida, pelo amor e pelo ódio, então, quando um volta a ficar forte, como foi o caso da Zaya, provavelmente o Rakan vai acompanhando. Pra fechar, a Renata foi um campeão que subiu recentemente, eu tenho visto bastante das filas ranqueadas, não tem nada de novo em questão de build ou questão de jogo, é simplesmente campeão voltar, a pessoal voltar a lembrar que ela existe, ela tomou tanto nerf que muita gente tinha meio deixado ela de lado, mas ela voltou bem o suficiente pra fazer valer aqui o nosso Eterno. Pessoal, esse foi o Eterno do 13.1, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ter um Eterno um pouco mais cedo assim que as mudanças de ADC voltarem. A gente vai ter um Eterno especial na realidade, vai ser um vídeo semana que vem que vão ser os ADCs mais beneficiados pelas mudanças assim que a gente tiver dado estatístico e depois o Eterno em si para um dos melhores para o 13.2. Espero que vocês tenham ido bem nas filas ranqueadas de vocês, um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.